Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma receita irresistível que vai fazer sucesso na sua cozinha. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Vamos juntos preparar algo delicioso! Caputino Light Ingredientes Uma lata de leite em pó 50 gramas de café solúvel Meio pacotinho de cacau em pó Duas colheres de canela em pó Duas colheres de bicarbonato de sódio Açúcar, light ou mascavo à vontade Modo de preparo Em uma vasilha funda, coloque o leite em pó O chocolate em pó A canela, o bicarbonato, o açúcar E peneire o café solúvel até virar pó Desfazendo todas as bolinhas Misture bem e guarde em um pote fechado para sua conservação Em uma xícara de chá com água fervente, coloque em média 4 ou 5 colheres de sopa do caputino Mexa bem e está pronto Então, é isso pessoal! Estamos finalizando mais um vídeo incrível! Espero que tenham gostado da receita E que ela traga sabor e alegria à sua mesa Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa Até o próximo encontro pessoal Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos Fiquem com Deus e até mais!